Foi realizado aqui no Hotel Regina, no Rio de Janeiro, o primeiro curso de formação de instrutores pela ANAF. Muito honrado de estar fazendo parte desse curso, onde conteúdos ousados, metodologia de ensino, abordando desde a criação de exercícios com a utilização dos brinquedos cantados, com recursos da informática, enfim, criatividade. A Escola Brasileira de Arbitragem, ela vem com uma inovação. Nosso objetivo é dar mais dinamismo aos instrutores numa mesma linguagem. Muito importante o trabalho, o trabalho da formação, o trabalho da construção, o trabalho em conjunto. Foi uma maneira mais abrangente de se entender como se deve transmitir as normativas, as regras e a maneira de conduzir o pensamento dos artes. De uma forma que o raciocínio seja direcionado para que seja dada a fundamentação em tudo aquilo que for discutido. Então, a ANAF realiza esse primeiro curso, que é um curso de formação, mas sobre um enfoque que eu considero muito, muito, muito interessante, que é o da metodologia. Nós conseguimos fazer uma interação com os instrutores e desde já, nós parabéns à ANAF, por um curso histórico, aonde nós estamos tendo a oportunidade de, talvez, até onde eu tenha conhecimento, de estar passando informações em tempo real desse curso para todo mundo. Então, é ensinar a ensinar, ensinar a aprender e aprender a aprender. A internet fazendo a cobertura, divulgando e a aceitação total do povo que precisa ter o conhecimento das regras do jogo. Não se entende o Brasil, o país do futebol, nessa paixão total e as pessoas não têm a facilidade de ter conteúdos didáticos das regras do jogo. É um início muito importante, um início promissor, dentro de um trabalho, dentro de um projeto, mas que, principalmente, vai ajudar as pessoas, ajudar os árbitros, ajudar os instrutores, ajudar o processo da arbitragem e, consequentemente, ajudar o futebol, que é o motivo maior da nossa estada. Tivemos parcerias aqui nesse curso, com o Hotel Regina. Tivemos também a Robimar, um parceiro novo, que está agregando conosco. As pessoas que são sérias, têm o interesse em prosseguir conosco. Essa é a importância. Essa é a importância. É levar a informação a quem precisa. Nós temos a responsabilidade de cobrir todo o território nacional. Essa é a proposta. Formar instrutores com essa metodologia. Então, com isso, a gente procura agregar valores. É uma pena que nós não podemos, nesse momento, trazer todos os estados para fazer esse desenvolvimento. Mas, ocorrerão outras oportunidades e a gente estará aqui, novamente, de coração aberto, prontos para poder atender o fim da nossa linha, que é dar prosseguimento, continuidade e, na certeza, que esse caminho é o caminho certo a percorrer. E, desde já, a gente deixa as portas abertas para aqueles que se interessarem, quiserem agregar valores conosco, para que a gente possa dar continuidade a esse trabalho sério. Muito obrigado, gente. Obrigado, gente.